Meu nome é Raul Kelvin de Tué, sou atleta da Natação Master do Clube Baineiras e estou aqui atendendo o convite para fazer esse depoimento do programa que eu venho executando de novembro de 2010 a hoje, então chego a dois anos, um ano e meio, mas onde eu posso relatar uma quantidade muito grande de benefício, assim do tipo, eu faço duas séries por semana de exercícios de agachamento, arremesso, enfim, alguns exercícios periféricos, mas contrariamente à percepção inicial, eu saio dos exercícios muito bem, me sentindo muito bem, tenho a sensação de ter as pernas muito mais fortes do que eu necessito e tive com isso, com certeza, muitos benefícios na minha atividade principal que é a natação.